E ontem, quando terminou o programa, eu tive a alegria de receber uma foto da Dona Maria de Lourdes, ela que é da cidade de Timbaúba, em Pernambuco, e ela mandou uma foto dela com a certidão de nascimento, dizendo assim, Padre Jodeilson, eu também recebi a minha certidão de nascimento, estou muito feliz em fazer parte da família de amor e quero falar com o Senhor. Então a nossa produção ligou para a Dona Maria de Lourdes e eu vou falar agora com ela. Bom dia, Dona Maria de Lourdes. Bom dia. Deus lhe abençoe, que alegria poder falar com a senhora. Amém. Que coisa boa. Dona Maria de Lourdes, qual foi o sentimento quando a senhora recebeu a sua certidão de nascimento do Pai Eterno? Estou, pode falar. Está bom. Dona Maria de Lourdes, me escuta. Escuta, pode falar. Estou dizendo, qual foi o sentimento que a senhora teve quando recebeu a sua certidão para a família de amor? Nossa, fiquei muito contente, meu Deus. Que coisa boa. E a senhora acompanha o nosso programa todos os dias? Que coisa boa, Dona Maria de Lourdes. Eu fiquei muito feliz em saber que a senhora acompanha o nosso programa, em saber que a senhora faz parte dessa família que ajuda a evangelizar. Que coisa boa. Dona Maria de Lourdes, e qual é o seu pedido de oração ao Pai Eterno hoje? Graças a Deus. Ah, meu Deus, minha saúde, que eu preciso muito de oração, de fé, de amor, que Jesus me abençoe, meu Pai. Eu sofro muito com esse meu problema, meu Senhor Jesus, que luz da paz para Jesus me abençoar, meu Pai. Minha família, todos meus, no nome do Senhor, eu sofro muito problema na minha vida, quando eu faço estar melhor, que nem piorar, que nem ficar de noite sem poder dormir. Só Deus, nosso Pai Criador, meu Pai. Deus, Pai, Deus, misericórdia, meu Pai. Amém, Dona Maria de Lourdes. Então vamos rezar pela sua saúde, pelas suas intenções, pela sua família, para que o Divino Pai Eterno lhe abençoe sempre. Tá bom, Dona Maria de Lourdes? Que Deus lhe abençoe hoje e sempre.